O que é isso? 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 Onde posso encontrar o doutor? O que é isso? 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 A gente só deixou os pacientes ainda pior, tenho certeza. Arrancou sua chave e disse que estava demitida. Caramba, vamos ter problemas por isso. Tenha minha gratidão, senhor. Vou informar a senhorita Nightingale que eu não trabalharei prejuspícil nunca mais. Melhor ainda esticar aquele barulho. Peguem o intruso! Então o indício para ela está no pé. Mas ela não pode sair sem a chave dela. Ah, é o reportarão da senhorita Nightingale. Não me importa. O que está fazendo de sempre? Eles também competirem as facultades mentais de um paciente. Por exemplo, um pessoal com superdesenvolvidos do espécie encontrados de ambos os lados da parte inferior de sua cabeça. Conumeranças medidas... Não, não! Ah! 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 Is this really this? Ovasor! Defeiam-no! Evandro! Alarme! Alarme! Esse é um sujeito bem suspeito. Eu não confio naquela arma! Entrujo! Não bote na cara desse sujeito! Cuidado! Ele não tá suspeito! Vá se arrepender! Não tem noção de arma! Acertem com mais força! Ele está também tendo erros! Ganhem ele! Alguém perde os braços dele! Eu pareço ser médico! Ele só é esse, hein? Ah, nada que o f... Cuidado! Juro que ouvi alguma coisa. Peraí, olha ali! Peraí, olha ali! Só levará um... Droga de rato! Toma isso, nojeira! Desculpe, você não tem permissão para estar aqui. Desculpe, você não tem permissão para estar aqui. Peraí que pedi para que você se retire. É tão difícil consertar uma maldita rachadura na pared. E não volte mais aqui! Este lugar... A CIDADE NO BRASIL Aqui está, doutor! Continuaremos o nosso experimento em breve. Em um momento, compararemos os cérebros dos dois espécimes. E já que ambos espécimes tendiam algum... Enfim acaba. Mas eu só consigo pensar em começos... Um amanhã melhor... Forjado pelo sangue dos visionários. Tudo o que vejo é o sangue de um lunático. Acredita que assassinar um velho deterá o grande arquiteto da humanidade? Crawford Steric possui um projeto glorioso para a raça humana. Projeto feito para ser quebrado. Você é uma criança. Uma criança que acredita que pode resolver todos os infortúnios do mundo com o estalido de uma lâmina. Já pensou nas consequências das suas ações, Jacob Frye? Ou o seu pai não te ensinou nada? Fala, deixa eu ir! Olha, vai! Fala, eu não estou precisando. Lisboa para ser quebrada. Imagina-a. Não. 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 Não, mas se é. Agora você vai ver! Pegue o desgraçado! Agora você vai para o telaposo! Cuidado! Ele luta sujo! Olha o que choque! Sai! Ah! Estará numa sala de bora de bora! Ah! 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 Hum! Oh! Ah! Ah!